Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um episódio de South Park Estamos então aqui Toma porco Vamos até casa do Kenny Já descobri ainda o que é casa do Kenny Vamos por aqui O que é que se passa aqui? O que é isto? Não precisa de flash Toma Pai de testa Trancado O que é que podemos comprar aqui? Não vou gastar a gaita Pode ser fazer falta Está ali um elfo Vamos lutar contra o elfo Nós precisamos da experiência E eu vou lhe dar já um backstab naquele caramelo Tumba 77 Tendo de lado No, 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 no Estás quase morto Palhote Eu vou te dar o que é Vamos lá Só uma cacetada com isto Papimba nessa boca E já tem um bad energia Caraca Jesus Não tenho mais powers Vamos lá Tumba 42 Deu-me um slow Oh Vamos curar aqui O nosso amigo Ele tá passado Ele tá morto Éечera A É É É Mais um É É É Backstep. Vais mudar. Energia, exatamente. E mais um que estou ganhando. Pum, 43. Incense Gibiante. Nossa, cara. Mito que tolho. 42 no 4, isso foi muito a mal, pá. Antes de fazer o backstep. Não, não preciso do backstep, vou dar só mesmo. Isso paga! Foi! Mãe nada! Ah, pois é. 12 pontinhos. Dá jeitinho. Que bom. Coisas boas que eles tinham. Vais jogar hide and seek with us. Estes são bem. Estas são bem. Estas são bem-vindos. Estas são bem-vindos. Vamos ver o que nós estamos no mapa, estamos aqui, muito bem, mas eu quero ir à casa do Kenny, que foi o nosso objetivo no episódio de hoje, traçamos o objetivo e vamos tentar. Eu sou o Pirate King, eu sou o Pirate King! Acho que era o irmão do Kyle, Wyke. Recebemos aqui umas coisinhas não, mas será que nós recebemos para aqui? Ora, então temos o cara de caveira, ok, e temos aqui um chapéu de sapo. Nada especial, pensar que fosse algo melhor. O que é que é para aqui? O que é que me diz? O meu Criante Fros é inviável. O meu Criante Fros é inviável. Você tem reclamado o Criante Frosso. Eu tenho enganado você, eu continuo a admirar de vossa excelência. Obrigado. Isto. Trancado. E a casa do Kylo? Bem-vindo ao ao redor. Abre-se, Sérgio. Abre-se, Sérgio. Isto é o Stan, mas ele está aqui agora. Ei, pessoal. Pegue uma cerveja e me juntem para o Centro de Esportes. Abre-se. Pegamos aqui umas coisinhas boas. Vamos cuscar lá em cima, porque eu sou muito acusco. Ora, quarto do Stan. The Street Warrior. É o Mad Max. O que é que está aqui? Blood Orgy, ok. O que é que está aqui? Vai cá, isso tudo. Roubei-te tudo, velhote. Nice. Isto parece... O que é a acusação do Kylo no Ryan? Vai cá. Eu nunca vou sair. Eu nunca vou sair. Eu nunca vou sair. Ok. O que é que? Quem é que você é? Eu vou te matar, churro. Ah, vá lá. Tive sorte. Estão, pai. Precisa grandes. Muito bem. O que é que temos mais para aqui? E vamos mandar novamente um cagalhãozinho. Toma lá. Isso significa que você terá um desejo gratuito. Não, não vou tomar bem então. Não posso. Não fiz, por acaso. Eita. E o que é que temos para aqui? Quatro espais do Stan. Vou roubar tudo. Mais cuequinhas. Estas site quests são muito interessantes. Nós acabamos por fazê-las sem querer. Não há mais nada. Bora. Bem, esta é a casa do Stan, mas ele não está aqui agora. Estou usando stealth. Você não pode me ver. Claro, eu não te vejo porque estás usando stealth. É isso. Não há mais nada. Espera aí. Já tínhamos para aqui. Onde nós estamos? Exatamente. Side quests. Flower for a Princess. Ok. Então deixa-me lá ver. Aqui as quests. Mas é uma side quest. Flower for a Princess. Princess, Kenny desires a flower. Talvez, one can be found somewhere in Cartman's backyard. Ok. Vamos para lá. Eu estou aqui. Casa verde ali à frente. Vamos ver lá que estou vindo. Estou-me bem a dizer olho, não sei porquê. Ah, pensei. Jesus, então. Ah, pensei. Vamos... Mas é o Kenny que é o que interessa. Mas é o Kenny que é o que interessa. Don't forget. Shippo Comum! Apanhamos um Shippo Comum! Bora, bora, bora. Arranca! O que? O que? O que? Oh, isso não é para mim. Isso é para as bonitas pessoas que estão vendendo a casa de guesthouse. Em trás. O que? Está? Casa dos Hospitos. Ah, por isso que é viciante. Ei, não é o normal filho que pega o pacote. O que? Faita. Você vai me arrestar ou o que? Mas deixado Não, não, não Não, não Jesus 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 Quase me mataram Bem Vou fazer outra vez Um backstep vai-se nesta cabrona Agora Agora fica na combleed E vou pedir aqui ao Butters que me cure Exatamente Bem bom E agora Nem sei em quem vou adorar Se quer vou dar adaja neste Não Um Menos um Ok Vamos com calma Vamos dar energia aos nossos próprios Não tem nada 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 Deu para superar. E vamos nós. 50. Muito bom. Butters. O que é que nós fizemos? Vamos atacar. Vamos atacar. 74. Conseguimos. Muito bem, Butters. Grande jogada. Estes gays podem ser satis. São sim distração. Alguma coisa... Nice. E que este é um café. Ok, apanhamos qualquer coisa. Nice. Vamos já já ver o que é que apanhamos. Assim que sairmos aqui. Não vale a pena estarmos a arriscar. Ora, temos que repenhar nova. Ora, Stash of Cheesy Poofs. Heals. 5% each turn. Ok. A 5 in each turn. Ok. Não, prefiro tirar HP. Prefiro tirar HP. Ok. Nice. Calculadora. Fotografia. Um monte de coisas que nós apanhámos. As carinhas. Ok. Está nice. Nem reprecíamos alguma coisa. Não, não temos. Não, não temos. Ora, este Caramel. Deve que lutar, acho eu. Acho que vai aparecer. Vamos soltar com este Caramel. Vamos pegar neste episódio. E está. 300. Pum. Ok. E vamos fazer o que é. Dê-me um pouco de mudança, maldito. Sentei-me aquela fúria rosa. Ah, vamos lá. Toma. Boa defesa. Aí está. Ow. Pimba. É descindital só. E agora vamos, talvez, usar uma poção. Power. Só dê-me o que você tem sobre você. Eu estou bem para isso. Espera aí. Aí está. O que eu faço? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso não foi tão ruim. Bem defendido. Bem defendido... Hum... Não vou usar a poção. Acho que não consigo. OU. Atacá-lo normalmente. 22. Não está mal, a gente consegue matá-lo assim. Vá lá. 40 e tal. Exatamente. Wow, 94. Ha, vomitou-se todo. Já eras. Ah, só fui um... Bora, nós conseguimos. Bora, Biterz. Pode ser contigo. Ah, só tirei um... E foi. É o que interessa. Nice. Muito nice. Bem pessoal, vamos chegar por aqui, por este episódio de hoje. Espero que tenham curtido o South Park. Mais este belo episódio maravilhoso. Desculpa, Biterz. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Subscrevam-me também no YouTube, o nosso canal. E partilhem este vídeo. E para a semana temos então mais vídeos do South Park. E não só, todos os dias temos vídeos novos. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Até para a próxima pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.